Música Então, uma das coisas que mais me apaixona, assim, né, nessa agenda das lutas em defesa das áreas, é porque, justamente, talvez pelo lugar que eu atuo, eu vejo muitas lutas, né, o tempo todo, assim, existe uma multiplicação e muitas vezes uma fragmentação de muitas lutas, porque realmente a realidade concreta, ela é muito complexa, né, então você vê várias comunidades resistindo, por exemplo, aos impactos de uma mineração, ou por aí em outro lugar você vê comunidades resistindo a uma instalação de um ponto, né, e aí quando a gente se distancia um pouco, a gente enxerga que essas muitas lutas, elas têm muitos pontos entre elas, né, elas são muito conectadas, tanto pela origem, né, É o mesmo sistema que se traduz, né, em empreendimentos diferentes, mas que tem a mesma lógica, né, assim, a lógica de exploração daqueles recursos naturais para a exportação, para a geração de riquezas particulares, a geração dos malditos que ficam, né, nos territórios, né, Então tem uma mesma lógica, mas também tem algumas outras conexões, e a questão, e as águas, né, é uma conexão ali inequívoca, assim, né, justamente porque ela permite a gente enxergar erros que muitas vezes não são vistos pelas próprias comunidades, e pelos próprios sujeitos que estão nessas lutas, né, então, é pra mim, eu vejo muito assim, né, se a gente consegue se dar o trabalho, né, de enxergar o caminho das águas, você vê conexão entre quem está na cidade, por exemplo, né, movimentos sindicais, movimentos de associações de moradores que estão lutando pela democratização do acesso à água, então tem uma luta ali contra a privatização de uma empresa de abastecimento, tem uma luta porque a água que chega nos bairros ricos não chega nas comunidades, não chega nas favelas, né, a água quando chega nesses lugares não é uma água de qualidade, então tem uma luta ali na cidade, né, pra água que sai na torneira, pela água que sai na torneira, mas a água que sai na torneira, pra ela sair ali, ela percorre um caminho, e esse caminho é atravessado por várias outras lutas pra que essa água continue fluindo e continue podendo chegar alguma torneira, né, pra abastecer e sanar a sede de alguém, né, então no caminho, por exemplo, você pode ver uma comunidade ali que está lutando pra que uma empresa hidrointensiva que se instalou ali perto de um corpo d'água, perto de uma nascente, não drenhe todas as atas daquela região, que é uma coisa que acontece, né, daqui a pouco eu posso trazer uns dados pra vocês sobre isso, mas aí você vai ter essas comunidades ali que estão, né, denunciando que uma empresa está jogando metais pesados na água, está jogando agrotóxico nessa água que depois vai ser água de beber, né, de cidades inteiras, a gente tem dados, assim, escandalosos, né, a agência pública recentemente levantou notícias, né, de que mais de 760 cidades brasileiras são contaminadas com água de consumo humano, né, com produtos químicos e radioactivos.